Corrupto sei que me podem chamar No mensalão eu levei um valor Atire a primeira granada, iaia Pra fazer na eleição um terror Fuzil também vou usar, um mártir eu quero ser Se eu xingar mulher, Xandão vai mandar me prender Mas eu vou ter que metralhar e até ferir policial Depois ligo pro Jair, pro ministro vir me tirar daqui Corrupto sei que me podem chamar No mensalão eu levei um valor Atire a primeira granada, iaia Pra fazer na eleição um terror